Eu andava tão sozinho nessa vida E agora tive tempo pra pensar Pensar o que aconteceu com nós dois Quem sabe foi por falta de amor, de amor, de amor Agora estou aqui só pra te dizer Eu vou fazer pirraça pra você, pra você, pra você Vou arranjar uma namorada de aluguel Só pra te fazer ciúmes Deixar você babando só por mim Vou arranjar uma namorada de aluguel E só pra te fazer ciúmes Deixar você babando só por mim Pensar o que aconteceu com nós dois Quem sabe foi por falta de amor, de amor, de amor Agora estou aqui só pra te dizer Eu vou fazer pirraça pra você, pra você, pra você Vou arranjar uma namorada de aluguel Só pra te fazer ciúmes Deixar você babando só por mim Vou arranjar uma namorada de aluguel E só pra te fazer ciúmes 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 E só pra te fazer ciúmes